Sr. Hayata! Cuidado, é muito perigoso ficar aqui. Vai embora! Puxa vida! Eu vim de tão longe para entregar isso para o senhor. Quem é você? Eu sou o príncipe dos monstros. É por isso que eu sempre sei de tudo. Isso é uma coisa muito importante para a Ultraman. Sabe, ele deixou cair quando estava lutando contra o Gomorra. Muito obrigado. Tenho certeza que Ultraman vai ficar satisfeito. Agora, vá embora. É muito perigoso ficar aqui. Droga! Olha, aqui não tem saída. Vamos voltar. Ah, Ultraman veio! Menino, o que você está fazendo aqui? É muito perigoso. Vai, menino. Ei, espera. O que você está fazendo aqui? Vim ajudar o Ultraman. O que você está fazendo aqui? Tchau! 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 Acaba com ele! Ele conseguiu! O trame é forte como eu pensava! Ele conseguiu derrubar Gomorra! Uhum! Tchau!